Olá pessoal, hoje vamos testar o Rising Internet Security 2011. Já fiz a instalação prévia desta suíte de segurança, foram mantidas as configurações padrão e como sempre nada foi alterado. Esta é a aba principal, a aba de antivírus com as opções de escaneamento. A aba de defesa, esta primeira faz a verificação de arquivos no computador, esta monitora o e-mail, proteção de disco USB, esta faz uma verificação de análise de comportamento, na busca de trojãs, proteção do browser, de arquivos e aplicativos do Office e proteção do kernel. Proteção de rede, este é o RIPs, proteção proteção de url, esta vem desabilitada, a url spoofing defense, vem desabilitada por padrão, interceptação de ataque, proteção de rede e de IPs. esta é a proteção da rede, a aba que traz algumas ferramentas. Vamos atualizar a base de dados de assinaturas, além das assinaturas tradicionais, ele faz uso das assinaturas presentes nas nuvens. base de dados atualizada, vamos verificar o consumo de recursos do computador. Vejam que ele interceptou o Process Explorer como um arquivo nocivo. Isto é um absurdo. estes três processos pertencem ao Ryzen, em torno de 20 MB de memória RAM. Separei aqui uma lista de links nocivos, e vamos dar início ao teste. para sempre. Para sempre 1, 2, 3 enınt watched, Acredito que este último tenha sido detectado. O link anterior estava fora do ar e este foi detectado. Este link está fora do ar. Este foi detectado. O link anterior está fora do ar. O link anterior também está fora do ar. Este foi bloqueado. Este é um rug software, um falso antivírus. Este é um rugador. Este é o Dr. Alex, um rug software, que não foi detectado pelo Ryzen. O link anterior está fora do ar. Este também é um rug software, o IntelliNet. E que também não foi detectado pelo Ryzen. O que é o Dr. Alex? 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 E vamos para o último link, e esse está fora do ar. Bem, vou agora fazer um escaneamento com o Ryzen Internet Security, e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento, o Ryzen não encontrou nada. Vou agora reinicializar o computador, e já retorno. Após reinicializar o computador, passei o Ccleaner, e ao iniciar o gerenciador de tarefas, recebo esse falso alerta. A máquina está claramente infectada por um RUG Software. Ao tentar inicializar o Malwarebytes, não obtenho sucesso. Vou tentar, então, instalar o Malwarebytes. E sou impedido pelo Ryzen. Vou, então, fazer um escaneamento com o Hitman Pro, e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram encontradas várias ameaças. RootKit, Malware, Trojan, um outro RootKit. Chama atenção para este, que está instalado na pasta System32 do Windows. Esta é uma infecção grave. O próprio Intelinet, Malware, Trojan, outro Malware, o Intelinet, Trojan, e um arquivo suspeito. Fiz também uma verificação com o SuperAntiSpyware. Quero deixar aqui claro que eu consegui fazer esta verificação, porque eu havia, previamente, antes de instalar o Ryzen, eu tinha atualizado a base de dados do SuperAntiSpyware. Porque, se eu a tivesse feito depois, seria impedido pelo Ryzen, que bloqueou a atualização. Foram encontrados vários agentes nocivos também. Ao tentar fazer a atualização, uma verificação com o Norton, foi impedido de acessar a internet. No entanto, os RUG Softwares, aqui instalados, conseguem acessar a base de dados. Bem, o meu veredicto em relação ao Ryzen Internet Security 2011. Bloqueou programas legítimos, como o Process Explorer. Vejam. E também o Malwarebytes. E, no entanto, não bloqueou programas que são agentes nocivos, como o RUG Softwares, Trojans e RootKits. Eu sou impedido de atualizar o Norton Power Eraser, e, no entanto, o Ryzen permite que esses RUG Softwares consigam atualizar seus dados. Para um antivírus, uma suíte de segurança paga, o desempenho foi muito ruim. Portanto, eu não recomendo o uso do Ryzen Internet Security 2011. Bem, era isso por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões. E visitem meu blog, seumicroseguro.com Meu Twitter é VictorH2007 Até a próxima!